Trânsito lento e carros praticamente parados. Além do excesso da frota de veículos na capital pernambucana, outro obstáculo para a fluidez do trânsito são os estacionamentos irregulares. Confira alguns flagrantes. Estacionar o veículo em locais em desacordo com a sinalização. Infração média, 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 85,13. Estacionar o veículo em desacordo com a regulamentação. Infração leve, 3 pontos na CNH e multa de R$ 53,20. Estacionar o veículo no passeio. Infração grave, 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69. Estacionar o veículo em desacordo com a regulamentação especificada pela legislação. Infração leve, 3 pontos na CNH e multa de R$ 53,20. Somente em 2011, a CTTU registrou 48.446 infrações de estacionamento irregular. Isso significa trânsito lento, desrespeito aos próprios motoristas e pedestres. Tchau, tchau. Tchau, tchau.